O Rói é Deus! O Rói! Cortaram A árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chegam E acabaram Acabou a história Aqui Mas ainda bem Que a resposta É bem do céu E eu O último a palavra Quem determina Ainda bem Alguém me Só deixou Aqui Mas eu disse Isto é vida aí E eu vou restituir A esperança A árvore A alegria A esperança A alegria Vai chegar É tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água A água já está presente E vai começar E vai começar Vai ser E vai começar Vai ser A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança Onde 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 Onde